O deputado Tiago Simon, demais deputados aqui no plenário, mas cito em especial o deputado Tiago Simon, porque falou imediatamente antes de mim. Eu gostaria só de agregar ao que foi dito aqui, que está ocorrendo neste plenário uma vitimização excessiva de quem não tem conseguido, em primeiro lugar, convencer os seus pares da importância de colocar a votação em projeto, inclusive vindo aqui à tribuna fazer alguns ataques pessoais que acredito não teriam cabido na última sessão, mas sobretudo de alguém que propôs na sessão passada, deputada Dilson Troca, um projeto flagrantemente inconstitucional, totalmente inconstitucional. O projeto de lei que foi proposto pela deputada Manuela Dávila é a respeito do Estatuto do Servidor. Eu sempre digo direitos iguais na sociedade civil para todos. Mas fica tentando com projetos como aquele inconstitucional impor uma pauta de ataque a todos aqueles que não concordam com a sua ideologia e não com a vida que indivíduos livres levam. Indivíduos livres, deputado Tiago Simon, e nós dois concordamos com isso, têm direito a respeitar o direito do próximo, o direito do outro dentro do Estado de Direito, a levar a vida que quiserem. Não temos como democratas, como liberais, no sentido de pessoas que defendem as liberdades individuais, nenhum problema com isso. O problema é fazer de uma suposta bandeira da defesa da minoria uma discriminação contra todos os demais da sociedade, inclusive contra todos os parlamentares aqui nessa Assembleia Legislativa. Eles, sim, estão discriminando, até porque a menor minoria que existe é o indivíduo. E este não é respeitado quando é feito de massa de manobra, como nós vemos muitos movimentos fazerem. É uma vergonha e precisa ser denunciada. Até porque as redes vieram aí com muitas denúncias contra deputados que teriam votado contra certos direitos na última sessão. O que não é verdade, eu votei contra um projeto inconstitucional. Artigo 60, inciso 2º, a linha B da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Quem assiste de casa, artigo 60, inciso 2º, a linha B da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Diz que alterações no regime do servidor são de exclusividade do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu cumpro a Constituição, eu jurei cumpri-la. Se a deputada Manoela não cumpre com seus compromissos firmados, não é problema meu. Mas eu votei contra este projeto porque era inconstitucional. Agora vir aqui fazer espetáculo, chamar de fascista homofóbico. Fascista é quem defende uma ideologia comunista que não permite que haja diversidade de opinião. Vá ver em Cuba ou na Coreia do Norte como é? Vá ver em Cuba ou na Coreia do Norte como é ter opinião divergente? É cadeia ou pior, é paredão. É isso que defende quem é comunista. Quem é comunista de verdade está em Cuba e está na Coreia do Norte. Quem é comunista de mentirinha vem aqui botar projeto inconstitucional para os deputados votarem e depois botar contra a parede e dizer que é homofóbico e fascista. Fascista é quem defende regime comunista, nazista. Tudo farinha do mesmo saco, senhor presidente. E para concluir, eu quero fazer aqui, eu quero lamentar o voto contrário da vereadora Fernanda Melchiona, deputado Tiago Simon. Único voto contrário na Câmara de Vereadores ontem a uma moção de congratulações aos bravos militares, gaúchos, que numa situação de guerra, numa situação difícil, defenderam a sociedade e se levaram à morte, lamentavelmente, porque eu lamento como cristão que sou, cada morte, se levaram à morte bandidos, que pelo menos tenham sido os bandidos e não os policiais ou um cidadão. Mas a vereadora Fernanda Melchiona, do Partido Socialismo e Liberdade do nosso colega Pedro Ruas, foi contra os direitos humanos do cidadão, contra os direitos humanos dos policiais. O partido da Luciana Genro, que se diz os direitos humanos, representou mal os humanos direitos e os direitos humanos de todos os cidadãos, ontem, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, votando contrariamente a uma moção de apoio aos bravos policiais militares gaúchos. Portanto, senhor presidente, é hora de colocarmos aqui a verdade dos fatos. Chega desse vitimismo barato. Eu aqui não levo desaforo para casa e eu aqui digo quem realmente é comunista, fascista, quem está aqui apenas para utilizar-se da ingenuidade de algumas pessoas pessoas, mas principalmente usar pessoas mal intencionadas para atacar colegas que estão aqui fazendo apenas o que lhes é realmente devido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.